Estamos de volta, alerta Amazonas, aqui na TV A Crítica, eu só tenho a agradecer, viu? Eu só tenho a agradecer, a nossa audiência cresce gradativamente, tudo no seu tempo, tudo no tempo de Deus, eu acredito muito que não cai uma folha sem a permissão do meu Deus Todo-Poderoso, eu não acredito, então tudo é no seu tempo, não é? A gente vai conquistando o nosso espaço, ninguém cai de paraquedas no quintal dos outros que leva bala, tem que ser devagarzinho, devagarinho a gente vai chegar lá, peço sua paciência, sua compreensão, este velho conhece muito pouco de Manaus, muito pouco do Amazonas, aos poucos eu estou aprendendo nome de rua, nome de bairro, isso leva tempo, eu peço desculpas, quando eu falhar, peço desculpas, o erro é só meu, eu tenho uma produção muito boa, eu tenho uma equipe muito boa, eu tenho um elenco muito bom, eu tenho os melhores câmeras, melhor diretor, enfim, eu tenho o melhor tudo aqui, eu tenho uma estrutura que é o sonho de qualquer apresentador de televisão do Brasil, acredite, sem exageros, eu tenho a melhor estrutura, mas o conhecimento na cabeça deste velho, que é um HD pequenininho, ele vai levar um tempo até eu começar a administrar com propriedade cada nome, cada bairro, cada rua, para falar com propriedade como tem que ser, tá bom? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe sua casa, sua família, que livre você de todo mal, o corpo de um homem, de 43 anos, foi encontrado dentro do cemitério, ele tinha perfurações e sinais de tortura, esse caso aconteceu no município de Alvarans, vamos assistir. Nos últimos meses, alguns homicídios foram registrados nos municípios do interior do estado do Amazonas, Vicente Edmar, de 43 anos, estava desaparecido há pelo menos, dois dias, de acordo com o primeiro grupamento da polícia militar, eles receberam uma denúncia na manhã desta quinta-feira, dizendo que havia um corpo dentro do cemitério do município de Alvarans, cidade distante de Manaus, a 531 quilômetros. A polícia, então, se deslocou até o cemitério e lá viu um corpo estirado próximo aos túmulos e identificou o corpo de Vicente Edmar, que estava com perfurações no ombro esquerdo, tortura e também sinais de agressão. A polícia informou que lá é um local frequentado por usuários de entorpecentes. O corpo foi encaminhado para um hospital da cidade porque, segundo a polícia, lá também não existe o Instituto Médico Legal. Há pelo menos um ano não foi registrado nenhum homicídio no município de Alvarans. Os moradores estão chocados com o caso que, inclusive, foi encontrado um corpo dentro do próprio cemitério. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso porque até agora não existe motivação. E é muito estranho, muito estranho mesmo. Mataram, tem sinais de tortura e depois jogaram no cemitério. Será que esse crime aconteceu já no cemitério? Será que eles se encontraram lá? Ele foi atraído? Pode ter sido. Eu duvido muito alguém matar um cara longe, fora e levar para entregar no cemitério. Eu duvido. Pode ter sido um ponto de encontro. Por enquanto é cedo. Muito cedo para eu comentar. Eu quero mais informações sobre esse caso. E a cidade pacífica, tranquila, né? Tranquila. Quando aconteceu um fato desse, todo mundo, meu Deus, o que foi que houve? Lógico que assusta. É lógico que assusta. Não tenha dúvida. Vamos falar de coisa boa? Vamos! Pré, está longe de ser tudo igual. Ainda mais para quem é de Manaus, né? E todo o DDD é nove e dois. Porque a Claro tem uma promoção exclusiva para a gente aqui. É, uma promoção para quem quer três gigas de internet para usar como quiser e com direito ao Claro 4.5G para navegar muito rápido e mensagens ilimitadas de WhatsApp. Gostou, né? Presão nele, meu filho. Você quer mais? Quer minutos? Quer mais minutos para falar no telefone? Presão nele também. Porque essa promoção inclui ligações ilimitadas. Você tem 500 minutos para outras operadoras. Ligações ilimitadas de Claro para Claro. E o melhor, isso tudo por apenas R$19,99 por mês. Você ouviu muito bem? R$19,99 por mês. Gostou? Então faz uma coisa rápido. Troca logo esse chip aí e presão nesse celular. Para saber mais, é só acessar claro.com.br barra presão. Claro, você merece o novo. Adquira já um chip e faça um recarga e aproveite muito. É claro, Brasil! Criminosos fazem mais uma vítima através do uso do dispositivo Chapolin. Dessa vez, a ação aconteceu no estacionamento de um supermercado da Compensa. Suspeitos entraram em um carro e levaram tudo, gente. Vamos ver? Vamos lá. As câmeras de segurança flagraram o momento exato em que essa quadrilha comete mais um furto dentro de estabelecimentos comerciais aqui da capital. Veja no vídeo que a motorista entra no estacionamento e, em seguida, um carro de modelo Gol branco entra atrás. É o carro dos criminosos. Eles estacionam e ficam vendo a movimentação dessa motorista. E, em seguida, ela trava o carro normalmente, achando que o carro estaria fechado com o alarme. Mas não. Em seguida, eles, vendo que a motorista já estava dentro do estabelecimento, um deles sai, vai até o veículo da vítima, entra, fica alguns minutos dentro do carro, verificando todos os pertences de valor. E, em seguida, ele sai apenas com um notebook nas mãos. Ele entra no veículo e, em seguida, eles fogem e não são mais vistos. Essa é uma ação criminosa que tem acontecido em vários pontos aqui da capital, não só aqui da Zona Oeste de Manaus, que aconteceu no estacionamento deste supermercado. Vários pontos são usados por essa quadrilha, que faz o uso do dispositivo Chapolin, que evita o travamento das portas e bloqueia o sinal de alarme dos veículos. A cabo Milani de Paula foi uma das policiais que participou de várias prisões desses meliantes que estão acostumados a furtar veículos dentro de estabelecimentos. Essa ação que aconteceu aqui no supermercado foi no dia 23 de julho deste ano, por volta de duas horas da tarde. A cabo fala em detalhes como que essa ação criminosa é feita todos os dias em várias zonas aqui da capital. Na verdade, essa prática de roubo, de furto a veículos, ela está, infelizmente, cada vez mais constante. Por conta desse dispositivo, que chamam de Chapolin, também chamam de, vulgarmente, chupa-cabra. É um dispositivo que é vendido pela internet hoje, por isso a incidência desses furtos aí, de uma maneira assombrosa até. Como é que funciona? Em um raio de 20 metros, esse dispositivo, após acionado pelos infratores, ele consegue inibir a ação do alarme do carro. Eles seguram uma tecla do dispositivo, enquanto a vítima está travando o carro com seu alarme. A vítima trava, o carro faz o barulho da ação das travas, né, se for alarme no caso. Faz o barulhinho do alarme lá, que travou, e a vítima simplesmente vai embora. Não volta para conferir, porque confia, né, todo mundo confia que apertou ali o botão do alarme, o carro vai travar. Então a vítima vai embora, eles aguardam um tempo até que ela se distancie, e aí vão lá cometer furtos no veículo, ver o que tem de valor dentro do carro, abrem o carro sem maiores complicações e furtam os objetos de valores do carro. É importante lembrar aos motoristas que sempre antes de estacionar os seus veículos, verifiquem se as portas realmente estão travadas, porque é nessas horas em que essa quadrilha costuma agir em todas as zonas aqui da capital. É nesse momento em que o motorista sai do carro e vai para algum estabelecimento que eles vão até o veículo para verificar todos os objetos. Também é importante ressaltar que o motorista não deixe nada de valor dentro do veículo. É, a tecnologia a favor do mal, né, lamentavelmente. Senhoras e senhores, pelo que dá para ver, o veículo aqui, eu acho que está à direita do seu vídeo, né, dos ladrões, à direita do vídeo. Essa placa está fácil de pegar, tomara que esse carro seja quente, tomara, porque a gente vai pegar ele fácil, vai pegar esse cara fácil. Vai morrer ou não vai? Vai morrer ou não vai? Vai morrer lindo. Vai morrer daqui para domingo. Domingo. Tame Miranda, pega o cheque. Samurai, pega o cheque. Música para a morte, jumento órfão. Você é ladrão. Isso, sabe que ali. Você é ladrão. Cabra safado. Vai receber agora o cheque cemitério. Vai morrer daqui para domingo. Vai morrer ou não vai? Vai! Cheque cemitério. Olha, você é de morte mesmo, né? Você vai descontar do inferno. O gerente é o Lucifer. Vai morrer ou não vai? Vai morrer daqui para domingo, ladrão. 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 Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. É para sair. Traficantes, ladrões e soldados do crime foram presos na operação guilhotina. Segundo a polícia, eles roubavam carros e eram comandados de dentro dos presídios. Sério? Sério mesmo? Isso acontece no Brasil? Sério mesmo? Que a ordem vem do presídio? Sério? E como é que eles comandam lá de dentro? O celular. Quem é que leva o celular lá para dentro? Difícil descobrir, não é? Difícil. Mostra a cara dos vaga, dos caba safado. Mostra aí as caras dos vagabundos. Vai para aí. Até o aleijado está no meio. Até o aleijado está no meio, ladrão. Mostra o aleijado. Olha que cabelo bonito. Queima ou não queima? Esse cabelo queima ou não queima? Capa de penha. Olha aí. Olha o aleijado. Vai morrer ou não vai? Atenção, Brasil. Olha. Depois que eu dei uns tapas no corredor, vê que está melhor. Atenção, Brasil. Sete rapazes estavam trincados num quarto de motel, fumando maconha e dando anel. Vejam a reportagem agora. Não. Ah, é outra? Eu chamei errado. Desculpa, é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Tira. Isso, isso. Me perdoem. O erro foi meu. Me perdoem. Eu antecipei. Porque eu estou doido para mostrar a cara desses vagas. Você vai ver agora o aleijado e a trupe dele. Vamos lá. Policiais da delegacia especializada em roubos e furtos de veículo cumprem mandados de prisão desde o início da semana, desde o dia 23, em relação a suspeitos. Suspeitos de participar de um grupo que faz o roubo de veículos aqui na cidade. Essas pessoas estão sendo apresentadas aqui. Dez suspeitos estão sendo apresentados. Sendo que seis deles estavam no sistema penitenciário. Três na unidade prisional do Puraquecuara e outros três no centro de detenção provisória masculino. Outros quatro foram presos em casas, em residências, em bairros de várias zonas aqui da cidade, inclusive no município de Itacoatiara. A polícia fez o registro de algumas dessas prisões durante as operações que ocorreram ao longo da semana. Essas pessoas, então, são suspeitas de terem participado ou de terem praticado pelo menos 30 roubos de veículos aqui na cidade. Alguns desses veículos já foram recuperados. De acordo com a polícia, cerca de 25 veículos já foram identificados, mas outros cinco ainda não foram recuperados e ainda há suspeitos e de envolvimento neste grupo criminoso que estão sendo procurados pela polícia. Como este grupo operava, delegado? Bem, a operação guilhotina, ela decorre de diversas investigações em curso na nossa unidade policial. Investigações que apontavam para participação e comando por parte de alguns integrantes de uma quadrilha que operavam de dentro do sistema penitenciário determinando as ordens para pessoas vinculadas a essas organizações criminosas que operavam de fora do presídio realizando os roubos e furtos de veículos. Aqui tem 10. Mário, por favor, mostra para a gente os presos ali. Começa da esquerda com o que está na cadeira de rodas com uma tornozeleira eletrônica. Quem é esse rapaz, delegado? Esse é o Israel. O Israel era um dos soldados do Sônica, um presidiário que estava na unidade prisional de Pura Kuekwara. Ele era responsável por cooptar outras pessoas para realizar os assaltos, pegar os armamentos onde fosse determinado pelo Sônica para realizar esses assaltos. Ele era um dos principais integrantes dessa quadrilha que operavam do lado de fora realizando os assaltos. Mesmo na cadeira de rodas? Não. Antes ele era uma pessoa normal, ele realizava esses assaltos, era perigosíssimo. Aproximadamente dois meses, durante um assalto para tentar roubar um veículo, ele foi alvejado durante uma troca de tiros e acabou ficando paraplégico. Mas ainda na condição de paraplégico, ele continua mantendo relações com integrantes de quadrilhas que se encontram custodiados e agora ele passa a operar na função de ponte de informações do pessoal de dentro do presídio para pessoas de lá de fora para realizar esses assaltos. Há outros envolvidos nesse grupo criminoso? Ainda tem gente sendo procurada? Sim, existem aí pelo menos mais três pessoas que se encontram foragidas. O Alessandro Gomes, que é conhecido como Paraibinha, ele que é responsável por realizar hoje as clonagens dos veículos de fora do sistema penitenciário. Existe o Rafinha, o Rafael Brasil, o Rafael que ele iniciou passando informações para a gente acerca desse esquema criminoso e durante as investigações conseguimos apurar que ele fazia parte também da quadrilha e por isso pedimos a prisão preventiva dele. Ele se encontra foragido, apesar de ter passado informações para a polícia sobre esse esquema criminoso. Existe o Juninho, que possivelmente vem sendo acobertado pelo mundo do crime, para que não possa se entregar. Ele que é um empresário do ramo de desmanche, de autopeças, e se encontra foragido também. Doutor Cristiano Castilho, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho do senhor. O senhor e sua equipe. Eu digo sempre que não tem delegado bom se não tiver uma equipe boa. E não tem equipe boa se não tiver a liderança de um bom delegado. Tem que ser essa união, né? Ele tem que estar muito preparado para enfrentar situações como essas. Mostra a cara dos rapazes. Eu vou mostrar o X9, o que entregou todo mundo. Esse é o X9. Vou te mostrar agora. Põe a cara de um deles. Não é nem essa imagem. Esse aqui levou bala roubando. Ele está paraplégico. Mas mesmo assim continua. Veja que o cara, quando é ruim, ele morre ruim, né? Não aprende nem a pau. Ele levou bala assaltando, ficou paraplégico. Mas mesmo assim, não desiste do mundo do crime. Só quando morrer, né? Muito bem. Vamos lá. Segue a imagem. Segue o trem. Tem a imagem daqueles... O Paraibinha, que está foragido, né? E os outros, é aquela imagem, Elis, onde mostra... Ó, esse é o paraplégico. Levou bala, mas não aprende, né? Não aprende. Pronto. Esse é o Paraibinha. Está foragido. Se você viu o Paraibinha, ligue para a polícia imediatamente. Pode seguir com as imagens, com as fotos. Eu vou mostrar o X9. Entregou todo mundo, né? É amigo ou não é? É isso aí, ó. Entregou todo mundo. Delegado. Ei, X9, não é? Entregou os amiguinhos tudinho. Ele disse, ó, eu vou dizer... Eu vou dizer, mas não... Né? Foi ele que entregou vocês aí. Foi ele que entregou. Eu não queria espalhar não, mas eu vou dizer, né? Eu não queria não, mas... Foi isso aí. Não queria dizer não, não quero me envolver, mas foi ele que entregou vocês. Tudinho. Seus amigos aí, ó. Os amiguinhos. Paraibinha, ué. Foi ele que entregou. Vai ser tão bem-vindo na Aprendendo Presídio. Brasil, chegou a hora. Atenção, Brasil, Maronil. Atenção, minha querida Amazonas. Aumenta a música, jegue. Atenção, elenco no palco. Baixe. Tami Miranda. O filho bastardo da Tami Gretchen. Não sei por que você, rapaz, né? Samurai. Tenho muito carinho por você, Samurai. Gosto de você. E o Wallace, Michele. Solta o trenzinho, piuí, piuí, abacaxi, para mostrar como é que os caras foram presos lá no motel. Vai, faz o trenzinho. Vai. Piuí, piuí. Vai. Isso. Vai, rapaz. Tá bom. Meu filho, abriu a boca, eu vi a cueca dele agora. Os caras foram fumar maconha no motel. Eles estavam trancados, nus. Todo mundo nu no motel. Ninguém soltava o ombro de ninguém. Veja agora a reportagem completa. Direto, vai. Após uma denúncia anônima, os policiais civis aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia foram avisados de que essas pessoas estariam em outro lugar no centro de Manaus. Alguém da comunidade que não quis se identificar avisou para onde eles teriam seguido, o grupo todo teria seguido para um hotel no centro da cidade. E a equipe imediatamente foi para o local, contou com o apoio da delegacia da mulher, que estava mais próximo. E chegando no hotel, surpreenderam esse grupo que estava no quarto do hotel, todo reunido com essas drogas, em cima da cama, dentro de uma bolsa. Somente com o rapaz que está se apresentando como menor estavam 57 trouxinhas. As demais estavam com o grupo. Quantas pessoas foram presas? Foram presas 7 pessoas e um menor apreendido. Portanto, o grupo, além do tráfico de drogas e associação para o tráfico, vai responder também por corrupção de menor. Qual foi o cenário que os investigadores, a Polícia Civil como um todo, encontrou nesse local? O próprio gerente do hotel, ao abrir a porta, se deparou com um cheiro muito forte, né? Isso. O cheiro da droga fica forte no ambiente, né? Então, basta entrar no local para sentir já a presença dessas substâncias. E aí fica mais fácil até para a polícia encontrar. Aqui nós temos diversas trouxinhas de drogas, aparentemente oxi. E também nós temos maconha do tipo skunk, balança de precisão, que é para a venda. E ainda temos um radiocomunicador, que eles utilizam para se comunicar, avisando quando a polícia chega. Então, tudo leva para o cenário de tráfico de drogas e associação. Delegado, obrigada pelas suas informações. A gente vai mostrar, então, aqui de perto, o que nós encontramos aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Como o delegado falou, várias trouxinhas, a maior parte delas estava com um adolescente que ele armazenava nesse pote aqui de plástico onde a gente encontra em drogarias e farmácias com suplemento, com vitaminas. Então, ele utilizava esse pote, que é preto, para armazenar todos esses entorpecentes. Outra parte foi encontrada no bolso desse adolescente também, no bolso da calça que ele estava utilizando. Aqui a gente tem, então, a substância que o delegado falou, que eles acabam misturando com tudo isso, né, para render um pouco mais. Um cigarro de supostamente maconha, a quantia em dinheiro de R$ 2,00, esse radiocomunicador e uma balança de precisão. Os outros materiais estavam armazenados, escondidos nesta bolsa aqui, no próprio quarto desse hotel, no centro da cidade, na Avenida Joaquinabuco. Que coisa linda, né? Ó, esse aqui ainda tá? Ainda tá? Ainda tá? Oh, yes, oh, no. Oh, yes. Oh, é. Mas, que coisa... Atenção, elenco. Tome Miranda. Cadê o Samurai? Você estava onde, rapaz? Vem pra cá. Elenco. Entra o elenco. Olá, meus amigos. Chegou a hora de cantar. Essa música, ela é sucesso no Brasil, no mundo inteiro. Ela concorre ao Grammy Latino, né? Essa música é cantada nas creches, nas escolas, na delegacia, na igreja. E agora, eu e o meu elenco, iremos cantar pra vocês. Acunha, banda. Pra você, maconheiro. Atenção, hein? Só repete. El, el, el. Todo maconheiro dá o anel. Todo mundo! El, el, el. Todo maconheiro dá o anel. Vamos mudar! Ioga, ioga, ioga. Todo maconheiro dá o boga. Queimou! Ioga, ioga, ioga. Todo maconheiro dá o boga. Pra terminar! Iu, iu, iu. Todo maconheiro fuma nu. Ei! Iu, iu, iu. Queimou everybody! Todo maconheiro fuma nu. Pra você, maconheiro, vagabundo, seu safado. Procura estudar, trabalhar, produzir. Porque senão acaba assim, ó. Obrigado, elenco. Muito obrigado. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Você quer economia de verdade? Então vem pra casa da carne, Otávio. O barato da carne é aqui! Se cala a boca! Aqui você encontra o que precisa pras suas compras do dia a dia e do mês. Pode encher o carrinho sem sustos. Confira e aproveite nossas ofertas. Atenção! Válida por dois dias. De 26 a 28 de julho. Até domingo. Entendeu? Em todas as unidades. Casa da carne, Otávio. Vamos lá? Confira. Vamos lá. Peito bovino, R$ 8,90 o quilo. Agulha bovina, R$ 10,50. Peá bovina, R$ 12,90 o quilo. Osso buco, R$ 7,49. Abisteca, bovina, assadinho, R$ 12,90. Alcatra com maninha, R$ 20,90. Chão de fora, meu filho, R$ 16,90. Chão de dentro, R$ 17,90. Pernil suíno, R$ 7,99. Bisteca suína, R$ 8,49. Picanha bovina, pra vida, R$ 29,90. Ofertas imperdíveis. Corre e aproveita, meu filho. Casa da carne, Otávio. Onde é que tem, Siqueira? Canaranhas, Terra, Terra Nova, Mundo Novo, Redenção e Cidade Nova. E também no Parque 10. E aí, adquira o nosso cartão? Sim! E tenha vantagens bacanas. Siga nossas redes sociais. Tem o WhatsApp? 9, 9251-6890. Casa da carne, Otávio. O barato da carne é aqui. E final de semana chegou, né, lindo? Aquele churrasco, hein? Hein? Economize. Um homem foi preso após assaltar três mulheres no São Francisco. O assaltante usou uma arma falsa pra cometer o crime. Ele foi preso, ele foi preso, Elis. É esse que tá aqui, Elis? Esse vagabundo. Tem cara de chupão ou não tem? Cara de chupão de cupuaçu azedo, vê? Vacunha, vai! No vídeo, três mulheres aparecem conversando tranquilamente em frente ao estabelecimento na rua Sátiro Dias, no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Elas nem imaginam que segundos depois elas seriam vítimas de dois assaltantes. Dois homens chegam em uma motocicleta. Eles estavam de capacetes. O garupa desceu. Uma das mulheres ainda chegou a correr desesperadamente quando desconfiou da chegada dessa dupla. Foi então que ele tomou o celular de uma das vítimas e, em seguida, eles fugiram aqui do local. Depois de toda essa ação, a vítima foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência e, depois disso, ela passou a rastrear o celular dela através do GPS. Foi então que o GPS indicou que o celular da vítima estava na rua C, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste da capital. É aí que a força tática entrou em ação e foi até o endereço informado. Chegando lá, eles encontraram o Jefferson dos Santos, de 19 anos. Durante a abordagem de rotina, ele confessou que teria assaltado três mulheres no bairro São Francisco. Com ele, a polícia encontrou um simulacro que teria sido usado na ação criminosa, mais a moto também que teria usado aí durante a ação e mais o celular da vítima que foi recuperado. Foi aqui nesta calçada, em frente a esse estabelecimento. Passava das duas e meia da tarde, horário de movimentação. Só que essa rua aqui é bastante tranquila porque é uma rua de comércio. Durante a ação criminosa, um deles ainda chegou a pedir para dois homens aqui dessa oficina não reagissem. Nessa área, segundo informações dos comerciantes, está bastante perigosa. Esse não é o primeiro assalto que acontece aqui no local e eles pedem mais segurança. Era mais ou menos umas duas e meia, antes das três horas. Eles passaram de moto, voltaram, o pessoal que foi soltar, estava ali do outro lado. Aí a gente saiu aqui, quando percebeu que era assalto, eles olharam de lá para cá. Aí eles pegaram, deram a volta e levaram o celular da moça aí. Como é que é o policiamento aqui na área? É fraco, podia ser melhor, podia ser melhor. Inclusive a gente pede às autoridades que dêem uma olhada mais aqui pela rua Sátiro Dias que o policiamento é bem necessário, se faz bem presente aqui. A polícia militar devia fazer muito mais, entendeu? De vez em quando a gente veio aqui, mas por exemplo ontem, na hora do assalto não tinha, depois que eles apareceram. O Jefferson dos Santos foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia no bairro da Praça 14, na zona sul da capital, para todos os procedimentos cabíveis. A gente recebeu via CIOPS aí que tinha, esse assalto tinha acabado de acontecer. Então, através das vítimas aí a gente conseguiu rastrear até o local que estava o produto do roubo. No caso, a vítima estava rastreando pelo iPhone. No momento que vocês chegaram lá na casa e encontraram o Jefferson, ele confessou que teria assaltado essas mulheres? Exatamente, a gente chegou através do rastreamento da vítima, através de outro celular, pelo iPhone dela que foi roubado. E ao fazer a abordagem, o mesmo confessou que estava fazendo o assalto. Conseguimos recuperar o produto do roubo e um simulacro de arma de fogo que foi utilizado no roubo. Ele já possui passagem pela polícia, tenente? Já, já possui passagem por tráfico de entorpecentes. O que aconteceu com ele depois dele ter sido pego com o celular da vítima? Ele vai responder pelo roubo e foi encaminhado à polícia civil para proceder em maiores investigações sobre o caso. Sensacional, força tática, tenente Jones. Um abraço, tenente Jones. Uma salva de palmas para a força tática. O raio quando chega, meu irmão. Abre caminho. Tenente Jones, sua equipe, parabéns. Ei, foi pego em casa. Vai que lapo de orelha. Parece o Xerac, né? Aquele boneco verde. Não podia estar ganhando dinheiro fazendo festa de aniversário infantil, né? Animando festa infantil. O Xerac. Parece ou não parece? Não é? Cabra, pega-se pela orelha dele assim. Vai, pega na orelha dele assim. Cabra, saca. Estava em casa com o celular da vítima. Com a moto também. Aí a força tática disse Olá, tudo bom? Como vai? Pegou pelas orelhas. Cabra, saca. E usou a psicologia. Onde é que está o celular? Aonde? Aonde é que está o celular? O celular está aonde? Aonde? Onde é que está o celular? O celular está aonde? Está ali. E cadê a arma? Na orelha. A arma. Está ali. E a motinha do assalto? Rapaz, está difícil fazer pra ver esse rapaz aqui dentro. Oxi. Olha. E vai morrendo, hein? Uma dupla foi presa com drogas e uma balança. Isso após uma investigação com base em denúncia anônima. Vamos ver. Os policiais civis aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia realizaram a prisão de dois homens suspeitos de estarem envolvidos com o tráfico de drogas na área da comunidade Novo Mundo, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, os policiais apreenderam cerca de 100 trochinhas de oxi, além de três porções de oxi, maconha e também pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão. As drogas foram encontradas escondidas no forro do sofá da residência de Railson. Ainda, de acordo com os policiais civis, a dupla já estava sendo investigada com base em denúncias feitas pela população. Quem conversa comigo a respeito desse caso é o delegado Cristiano Castilho, que já está aqui ao meu lado. Portanto, essa duplinha aí já estava sobre o olho da polícia civil aqui do DIP. Exatamente. Essa dupla já tinha várias denúncias em relação ao nome deles, principalmente em relação ao Railson, vulgo Tio, que ele comandava aquela área ali no tráfico de drogas. E a equipe de investigação do 14º, ela se deslocou até esse local, observou durante uma semana esses fatos lá. E tão logo houve essa oportunidade de fazer a incursão, o nacional Railson, juntamente com o nacional Jarlison, vulgo Macapá, foram flagranteados com essa quantidade de drogas aí. O que essa dupla explicou para a polícia, delegado? Porque além dessa quantia significativa de drogas, também foi apreendida uma balança de precisão. Exatamente. Com essa dupla foram encontradas essa grande quantidade de drogas, mais de 100 trouxinhas, pasta base de cocaína, pedra de óxido, maconha. E eles foram abordados no apartamento do vulgo Tio, com essa quantidade dentro do sofá, no forro do sofá exatamente. E eles não ofereceram resistência, logo de imediato também foi encontrada uma balança digital. E o comércio ali era intenso naquela área. E logo depois, aqui no décimo quarto, foi verificado que o nacional Railson já foi condenado por um crime de roubo no município de Presidente de Figueiredo. E já tem até sentença condenatória em relação ao nome dele. Eles utilizavam o apartamento como uma espécie de depósito das drogas. A gente pode acompanhar aqui, de acordo com as informações da polícia, que na hora elas foram encontradas em alguns cômodos, mas sempre escondidas ali, já preparadas, inclusive embaladas, para a comercialização. Exatamente. A observação é que na hora do flagrante, ele foi pego bem na hora, tirando a droga debaixo do forro do sofá. E naturalmente, como já houve o flagrante, ele se rendeu e começou a passar para os policiais onde estava o resto da droga. Bom, após o flagrante, a dupla foi encaminhada aqui para a unidade policial e posteriormente serão levados para a audiência de custódia. Beleza. Olhem, olhem atentamente para os olhos do aranha. A aranha está no lado esquerdo do seu vídeo. Eu vou pedir para a Elis soltar a imagem. Vocês vão ver o olhar do aranha. Ele tem um olhar de meio que maluco, de doido. Mostra aí, solta para mim, Elis. Esse é o aranha. Não, esse aí é o cara de jaca. Esse é o cara de jaca. Mostra agora o aranha. O aranha é esse no lado esquerdo do seu vídeo. Presta atenção no olhar dele. Vai chegar agora o momento, é assustador o olhar dele. Presta atenção. Aí, aí eles já estão levando ele para casa, para passear de graça, né? Isso aí já está na limousine, né? Na limousine. Eu quero uma imagem antes, Elis. A imagem do aranha. Pronto. Eu acho que é essa a imagem aí. Deixa eu ver. Ainda não, Elis. É essa, Elis? Tela cheia, Elis? Ué, ué? Ave Maria. Que amor. Ave Maria. Olha o olhar dele. É o Satanás. Olha para aí. Será que ele viu alguém? Será que ele viu a Fabíola da Record? Pode ter sido. Será? Meu Deus. Meu Deus. Que amor. Meu Deus. Meu Deus. Volta. Brasil, tira a música, filho da peste. Brasil, agora em agosto, estreia um quadro mega, super, ômega especial no nosso programa. Esse quadro, ele tem a intenção, o intuito de unir as pessoas. Mulheres que brigaram com seus maridos, maridos que brigaram com suas esposas, vizinhos que brigaram com o vizinho. Enfim, este é o quadro... Volta pra mim. Estreia agora em agosto. Se queira, como é que eu faço para participar? É fácil, meu filho e minha filha. Está vendo aqui o WhatsApp? Ele entrou agora. 984005545. Não é para ligar. É para você mandar mensagem. Conte sua história. Prove pra mim que você merece vir aqui para o palco. E nós vamos interceder. Nós vamos interceder. Eu, o psicólogo do amor, vou entrar em contato com a pessoa amada. Vamos fazê-la voltar. Seu esposo, sua esposa, sua amante, seu filho, sua mãe. Enfim, seu vizinho. Uma pessoa que você ficou devendo há muito tempo. E ela se intrigou de você. Coisa mais, não é? Música de cabaré mesmo, de motel, né? Eu queria, nesse primeiro dia... Olha! Se inspirou... Osmo, qual é o nome dele? Rúsel. Rúsel. É? É o quê? É Jobson que está aí hoje, é? É outro, é? Para que eu fui elogiar. Baixinha. Perdi até o que eu estava dizendo. Então, inscreva-se agora. Se você quer participar do programa, do quadro, inscreva-se já. Eu tenho pouquíssimas vagas já para a estreia do programa. Vem aí. O quadro... Volta pra mim. Em agosto, aqui na TV A Crítica. A polícia prendeu um homem suspeito de roubar um carro na comunidade de Santa Inês. O criminoso ainda tentou fugir, mas acabou sendo... Ele foi agredido. Machucaram ele. Eu estou com pena. Eu não vou mentir, eu estou com dó. Ei, psiu. Eu estou com dó. Machucaram o ele. Ei! Olha os beiços dele. Ei! Eu acho que isso foi abelha africana. Vamos ver. Josinei dos Santos Rolim, de apenas 18 anos. Apesar da pouca idade, esse rapaz que está aparecendo na imagem já possui um currículo extenso no mundo do crime. Na noite de quinta-feira, ele foi preso mais uma vez pelos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Os PMs estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando receberam uma informação sobre um roubo de um veículo lá no bairro Armando Mendes. Os policiais começaram a fazer buscas e localizaram Josinei exatamente aqui, na comunidade Santa Inês, que fica na zona leste da cidade. Os policiais, assim que chegaram na ocorrência, se depararam com o suspeito, sendo agredido pelos moradores. Ele roubou esse veículo no Armando Mendes, deslocou aqui para a área da 30ª. A ocorrência foi repassada na rede rádio. As viaturas, as guarnições intensificaram o patrulhamento e conseguiram abordar esse cidadão em frator lá na comunidade Santa Inês. Ali, no momento da aproximação, vendo que não daria para fugir, ele saiu do veículo, esboçou ali uma fuga, mas foi pego por populares, foi agredido. E a guarnição prestou o socorro, levou para a unidade de saúde e, posteriormente, apresentou na delegacia. Foi pau, foi pau, bateram, não foi brincadeira. Isso, tela cheia, sai da frente, tá mirando. Foi pau, bateram, mas bateram, bateram com força. Não deram pouco, não deram muito. Mas bateram, bateram, bateram mesmo. Será que ele aprende? Será que depois dessa ele aprende? Olha a tua cara dele. Foi um cacete de três por quatro, até os bens estourou. A sorte dele foi a polícia que chegou. Se a polícia não chega, ele estava morto. Foi muito cacete que deram. Mas deram, 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 mas bateram, bateram muito. E você que está com pena, pode buscar. Leve para a sua casa, no final de semana na sua casa. Bote junto com sua família e seus filhos. Você gosta de proteger vagabundo e bandido. Leve para a sua casa um almoço, domingo, uma feijoada, uma macarronada. Bota ele na sua mesa. Cuide dos curativos dele. Olha, eu sou do tempo que o merteolate ardia. Quem é do tempo que o merteolate ardia? Tá bom. Merteolate, antes de tocar, já doía. Mamãe vinha com uma paletazinha, já doía. E outra. Na escola tinha um frasco daquele, que a diretora botava no joelho, e aquela paletinha servia para 380 alunos. Ninguém abriceu. Hoje pode não, por causa das bactérias, porque... Deixar de frescura. Antigamento de meteorolata e artéria. Eu tinha medo de cair por causa daquela peste. Hoje não. Pantuar. O menino de hoje, ei, se levantar da cama ligeira e botar o pé no chão e espiar. Ah, tixi, tô gripado. O menino de hoje leva choque no controle remoto, é? Tudo sensível. E a vergonha, pá. Seja vergonha. Seja macho. Seja macho. Tira essa desgraça. No meu tempo, mamãe botava teolato, álcool, elixir sanativo, babatimão. Aqui acho que não tem essa coisa que não tem, babatimão. Não sabe nem o que é. Lá no Nordeste é o inferno. Você bota, é capaz de cair a mão. Queima, feita a peste. É, no outro dia tá novo. É mesmo que Silvestre Stallone, quando leva um tiro, Arnold Schwarzenegger, quando leva um tiro, não bota pólvora. Vai pra guerra de novo? É o babatimão do meu Nordeste. A seguir... Um homem foi morto a tiros. Agora à tarde. Tá quentinho ainda o cadáver? No bairro Betânia. Eu volto em três minutos. Não sai daí.